Música Celebre-se a cada 1 de outubro o Dia Internacional da Música. Para celebrar o dia, a Escola Nacional de Música, em parceria com o Ministério da Cultura e Turismo, levou a cabo uma atividade denominada Dia Aberto, onde as portas da escola foram abertas para o público amante da música poder aproximar e viver de perto a música e apreciar os instrumentos musicais tradicionais. A diretora interina da escola, Matilde Zamba, foi quem dirigiu a atividade. Bom, nós estamos aqui a dar um dia aberto à escola, estamos abertos ao público para mostrar um bocadinho daquilo que é a escola. Temos alguns alunos a interpretarem músicas aqui ao vivo, temos as salas também abertas, temos uma exposição na nossa sala maior, nossos instrumentos de especialidade e algumas fotografias das atividades que a escola já teria realizado há algum tempo. A diretora acrescentou ainda que a principal ideia com esta atividade é mostrar ao público no geral que a escola existe e que a música transporta a vida e reabilita o ser humano. Para comemorar esta data e uma forma também de provocar o momento e mostrar ao público em geral que nós existimos, estamos aqui e muitas vezes temos percebido, quando as pessoas passam, procuram informação, pensam que é uma instituição privada, mas muito pelo contrário, esta é uma instituição pública, é do povo, então estamos abertos a todos. Para além disso, sabemos todos que a música é importante nas vidas de todos, então é uma data mesmo digna de se comemorar e até porque é o que nós fazemos, mais do que isso é também profissão e muito mais, é muita coisa. É difícil explicar assim com palavras, só para dizer tudo aquilo que a música impacta, pode impactar em nós e em nossas vidas. Ela pode curar, é uma cultura, é profissão, ajuda em muitas outras facetas. É uma forma também até inclusive de se expressar, que eu costumo brincar até com os meus alunos, que muitas das vezes quando eu me zango com eles, normalmente nós fazemos isso assim, meio chatinhos, zangados, né? Mas a música ajuda a curar, ajuda-nos a reduzir a pressão e cantando, mostrando aquilo que é o nosso sentimento em relação a uma ação boa ou má, ela faz chegar da melhor forma possível sem que a pessoa receptora se magoe, né? Ainda que seja uma informação não boa. Então é mais ou menos um bocadinho disto tudo. Música é arte de coordenar e transmitir efeitos sonoros harmoniosos e esteticamente válidos, podendo ser transmitida através da voz ou de instrumentos musicais. Música